Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360, esta quinta-feira é nosso convidado o atual vereador da Câmara de Setúbal, Fernando Negrão, que foi também diretor da Polícia Judiciária e ministro da Justiça no Governo de Passos Coelho. Bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Bom dia. São cinco perguntas, cinco perguntas, por cada resposta certa recebe cinco pontos, se pedir ajuda, só tem direito a dois pontos e se der a resposta errada, não pontua. Esta semana, só para ter uma ideia, Walter Chichar fez 17 pontos e Paulo Moache fez 16. Sem desafio. Gosta de música? Gosto de música, embora que é de mal. Gosto muito de jazz, música clássica. E isto conheço? Juntei a grana da passagem, contando as horas para a gente matar a saudade. O Brasil? Esta ainda não conta, esta ainda não conta. Há um político português que gosta imenso desta música. Quem é ele? Não diga que sou eu. Não queremos fazer jazz e música clássica, não me parece, não me parece. Não há jazz e música clássica. Já sabe, pode pedir ajuda. Hoje eu gosto de dançar e esta é dançável. Esta é, leva aí, sim. Este político também gosta muito de dançar. É conhecido por isso, pelo menos. De festas. Pode pedir ajuda. O político gosta de... Sim, desta música. Gosta imenso desta música. É do PSD? É. Não. Já foi. Já foi. É isso aí. Ai. Ai. Mas como é que disse que a Pagos? Estamos a dar muitas festas. Se calhar é melhor. Peço ajuda, peço ajuda. Sempre recebe dois pontos. Mas o sábado não é que sabe. Peço ajuda, isso é... Pedir ajuda, nós damos aqui três hipóteses. Então eu peço ajuda. Então vamos lá. Onde diz ontem? Carlos Moedas, Pedro Santana Lopes ou Margarida Balsar Lopes? Pedro Santana Lopes? Depois das pistas... Depois das tempas, claro. Disse o há dias no nau, já agora, a música do cantor brasileiro. É-me sei que é a vinho que esteve nas festas da Figueira da Foz. Gostava de ver Santana Lopes de volta ao PSD? Ah, claro que sim. Nós olhamos para o Pedro Santana Lopes e ainda identificamos imediatamente o PSD. E eu falo com muitos militantes que me dizem isso. Nós continuamos a olhar para o Santana Lopes como militante do PSD. Como nosso companheiro, dizem. E, portanto, acho que sim. Isso seria interessante ver Santana Lopes. E o PSD vai ter um grande teste nas autárquicas? Os partidos da esquerda... Se calhar Santana Lopes era aqui uma boa escolha. Sim, é um bom truco e vimos isso na Figueira da Foz, mais uma vez. E as autárquicas são sempre difíceis e não têm corrido muito bem para o PSD ultimamente. E, portanto, esta é uma boa oportunidade. E acha que o PSD deve ir sozinho, deve procurar alianças à direita? Sabe que o PSD já fez o que fez nas últimas eleições legislativas com o CDS. E foi um bocadinho o renascimento do CDS. Portanto, eu presumo que possa acontecer o mesmo nas autárquicas. O que está a dizer é que interessa mais ao CDS juntar-se ao PSD. O PSD interessa-lhe porque diz sempre que não vai sozinho, não é? Somos nós e é coligação e valoriza-se a coligação com o CDS. Mas o CDS traz valores para o discurso do PSD também e para as eleições. E, portanto, acho que é uma boa solução. A esquerda está a orientar-se, ou está a tentar pelo menos orientar-se no sentido com mais convicção a esquerda junta do que essa direita do PSD e do CDS? Não, porque nós agora o que assistimos é que é mais fácil a direita coligar-se e entender-se com a esquerda. A esquerda está completamente virada, estão virados uns contra os outros, não é? Os discursos não têm nada de substancial, mas têm uma coisa em comum, que é agradirem-se mutuamente. Na direita não, vamos assistindo a uma proximidade entre o PSD, o CDS e, de alguma forma, o livre, sendo que o Chega é outra realidade. O Livre é a iniciativa liberal. Iniciativa liberal, peço desculpa. Iniciativa liberal. O Chega é outra realidade, é uma terceira realidade. Muito bem. Dois pontos. Dois pontos na primeira questão. Vamos seguir em frente. Segunda questão. Esta não é de música. Esta não é de música. Já não tinha esquecido. Já tinha esquecido que ela tinha vindo. Do concurso. Exato. Agora é mais uma pergunta. Atenção. O Fernando Negrão fez parte do Governo Constitucional com a mais curta duração. O Governo que Pedro Passos Coelho formou no final de 2015, foi Ministro da Justiça e esse Governo foi derrubado pela geringonça. A pergunta é, quantos dias durou esse Governo? 27 dias. Não se esquece. O que é que um Ministro faz em 27 dias? Não faz nada. Mas é certíssimo, tem essa data, tem esse tempo bem na cabeça. Considerando a duração do mesmo, 27 dias, achei por bem não esquecer. É verdade, foi ali entre Outubro e Novembro de 2015. E este Governo agora de Pedro Passos Coelho, peço desculpa, de Luís Montenegro, agora o atual, acha que vai durar a legislatura ou não? A legislatura acho que não, mas vai durar mais do que a maioria, a grande maioria das pessoas imaginaria. E merece durar muito? Merece. Merece, porque trabalham muito, têm um programa e têm uma vontade forte de mudar a governação em Portugal. O próximo teste é o orçamento do Estado, a negociação do orçamento do Estado. Que a negociação já começou ontem. Sim, no debate do Estado da Nação. Exato da Nação. Mas o Governo vai ter que fazer excedências, claramente, àquilo que são as suas propostas, nomeadamente em termos fiscais, não? Claro, mas não pode ficar numa posição subalterna, porque é Governo. Primeiro porque é Governo e, em segundo lugar, porque tem os mesmos direitos que os outros partidos. E, portanto, muitas vezes quem tem a minoria e tem a possibilidade de negociar gosta de tratar mal aquele que tem o poder, que no caso, neste momento, é o PSD. Portanto, que haja uma negociação que seja igualitária e que discutam com, enfim, com conhecimento de causa e com vontade de que escolham aquilo que seja o melhor para o próprio país. Disse que o Governo não cai já, mas também não durará a legislatura toda. Que contas é que se fazem nos partidos a esse nível, nomeadamente no PSD? Não. Passa este e o próximo, o orçamento do Estado? Passa... E depois com o novo Presidente da República? Isso, isso. A ideia é essa. Quando o novo Presidente da República, então vai ficar com a criança nos braços, depois, nesta altura. Vamos em frente? Vamos em frente. Aqui cinco pontos. Sete pontos. Vamos. Outra pergunta para cinco pontos. Luís Montenegro foi eleito Presidente do PSD, na segunda tentativa, quando foi eleito, em maio de 2022, portanto fez quatro anos agora. Dois anos agora. Exatamente, fez dois anos agora. Venceu outro candidato, Jorge Moreira da Silva. Lembra-se que votação é que teve o Montenegro? Não me recordo, mas sei que foi uma votação expressiva. Sim. Eu era apoiante, não de Montenegro, mas de Jorge Moreira da Silva, mas não me recordo. Nem uma casa... Ali numa... Sim. Uma ideia, não é? Uma ideia. 70%? Eu acho que podemos aceitar. Em rigor, 72,5%. Foi uma vitória esmagadora mesmo, não é? Votou, apoiou outro candidato, mas neste momento parece-lhe que Luís Montenegro é um justo Presidente do PSD, que está a fazer um bom trabalho. É, é um justo, lutou muito por isso. As pessoas não lhe daram o valor que ele de facto tinha. Também é uma surpresa para si? Não, não foi uma surpresa para mim, porque eu conheço... Entrámos os dois no Parlamento ao mesmo tempo. Trabalhámos na mesma comissão durante algum tempo. Portanto, conhecemos-nos bem. Mas não achou que ele seria o Primeiro-Ministro que está a ser? Não, eu acho que Jorge Moreira da Silva tem uma vantagem relativamente aos outros líderes e aos outros candidatos a líderes. Jorge Moreira da Silva tem um programa. Jorge Moreira da Silva está ocorrente e luta por aquilo que são os problemas... Os novos problemas das sociedades em que vivemos e os outros candidatos ainda não têm. Viram a ter, com certeza. Mas Montenegro melhorou muito e ganhou e ganhou justamente. Ganhou justamente. Montenegro teve, e se calhar ainda tem internamente quem o critique por não fazer cedências ao Chega, por não se aproximar do Chega. Está a fazer bem? Está, está a fazer bem. Porque o Chega, por isso eu dizia que o Chega é outra realidade, é a terceira realidade do nosso espectro partidário e é uma realidade que se confunde com posições de extrema-direita, com posições de xenofobia, com posições às vezes de racismo e, portanto, não tem nada a ver com o programa do PSD, não tem nada a ver com o programa do PS, não tem nada a ver com o programa dos outros partidos políticos, nem com o sentir e o pensamento da maioria dos portugueses. Passos Coelho não pensa assim. Já disse publicamente, sobretudo ali no início da formação do governo, que não se devia criar essa cerca sanitária. Não concorda com o seu ex-primeiro-ministro? Não, para já não. Eu sei, e tenho uma enorme consideração por Passos Coelho. É outro primeiro-ministro que tinha, tinha e tem, um programa para o país e sabe o que quer para o país e sabe o que o país precisa. Bom, mas deixando isso, porque não era essa a pergunta, dizer que... A pergunta era? A pergunta era no sentido em que o Fernando Negão não concorda com Passos Coelho, que achava que não havia problema em negociar com o Chega e que devia ser tratado como um partido normal. Sim, mas isso é uma posição relativamente a um partido político, não é relativamente a um programa, a uma atitude na vida política. E eu, aí, nesse ponto, discordo dessa opinião. Doze pontos, Fernando Negrão. Ainda faltam dez. Pode chegar a quem fez mais pontos, aos 22. Rodrigo Saraiva foi quem fez mais pontos aqui na Comissão de Inquérito. Esta semana saiu uma sondagem sobre a atuação do Ministério Público e da Procuradora Lucília Gago. Que percentagem dos inquiritos considerou esta atuação positiva? Pois, sei que foi mais negativa que positiva, não é? Não? Não. Ah, não, tem razão. Foi mais positiva que negativa, tem toda a razão. Embora por uma margem muito curta, não é? Em maio foram 42. Em maio foram 42. Se subiu, foram 52. Quero uma ajuda. Não chegou a tanto. Quero uma ajuda, quero. Então, 44, 46 ou 48? 46? 48. Não, esta vez não. Não, 48%. Confundi-se com aquilo que é a minha opinião. Era o que eu lhe ia perguntar. Como é que o Fernando Negrão responderia a esta sondagem? Porque sabemos que é assumitamente crítico da atuação de Lucília Gago. Sou crítico e acho que não tem perfil para a Procuradora-Geral da República. E gostava um dia de perguntar a António Costa e à sua ex-ministra da Justiça, Van Dunen, o que é que os levou a escolher Lucília Gago para a Procuradora-Geral da República, independentemente das suas qualidades, que obviamente que as têm. Mas as qualidades nem sempre dão para tudo. Não tenho uma resposta para esta pergunta? Não, não tenho uma resposta para esta pergunta. O Presidente também aceitou? E o Presidente aceitou. E o Presidente foi até mais incisivo na vontade de substituir a Procuradora-Geral que o Primeiro-Ministro. E, portanto, eu esqueci-me, mas perguntar também ao Presidente da República. Gostava de saber isso. O Fernando Negrão é um dos signatários do Manifesto dos 50 a pedir uma reforma na Justiça. Os problemas da Justiça estão assim tão centrados na Procuradora-Geral? Não, porque, quer dizer, a ideia inicial deste manifesto era relativamente à Justiça. Não era relativamente ao Ministério Público, nem à Procuradora-Geral da República, nem aos senhores e às senhoras procuradoras. Eram estes, eram os juízes, eram os funcionários judiciais e até o próprio poder político, na medida em que tem responsabilidades óbvias naquilo que está a acontecer há muitos anos na Justiça. Naquilo que está a acontecer de menos bom. E também naquilo que está a acontecer de bom. Mas o que nos interessa aqui é resolver aquilo que acontece de menos bom. Portanto, a ideia que eu ainda tenho relativamente a este manifesto é que a preocupação é relativamente a todos os protagonistas da Justiça e não só relativamente ao Ministério Público. Acha que está a ser desvirtuado? Está a ser desvirtuado a intenção do próprio manifesto? Está, mas não é pelos membros, por aqueles que assinaram o manifesto? Mas o texto não reflete assim tanto esse olhar tão amplo? Não, porque os últimos acontecimentos e que levaram à determinação última de avançar com o manifesto tiveram a ver com investigações criminais. E quem dirige as investigações criminais é o Ministério Público. E o que é que espera da audição de Lucília Gago em setembro no Parlamento? Eu diria que espero o mesmo que vi e ouvi na entrevista à RTP. Ou seja? Ou seja, defender-se ao trance, até às últimas consequências. Defender o Ministério Público como se fosse uma caixa fechada e ninguém a pudesse abrir. E até algum recém em abrir essa caixa. Não se sente um dos autores daquela conspiração orquestrada contra o Ministério Público? Não me sinto de maneira nenhuma. Não me sinto avisado nessa declaração. Não. Nenhum. De maneira nenhuma. Mas estamos a lidar com um dos temas mais sensíveis e mais delicados de um regime democrático. Claro. Estamos a falar de um órgão de soberania. Um órgão de soberania. Num regime que tem separação de poderes. E do órgão que tem como função também investigar os outros poderes. Claro. E, portanto, isto é um líder muito grande. Onde é que se separa, sobretudo para a opinião pública, aquilo que é uma legítima intervenção de pessoas, de líderes políticos, por exemplo, com aquilo que é uma interferência abusiva no Ministério Público? Em termos políticos? Não, mas é que o Ministério Público, qualquer interferência que se queira fazer na sua estrutura, identifica imediatamente como uma intromissão ilegítima num órgão importante da justiça portuguesa. Porque o Ministério Público não é o órgão de soberania. O órgão de soberania são os tribunais juízes. Não é? E, portanto, há problemas em ambos, embora diferentes. E o Ministério Público tem outro impacto e outra visibilidade porque tem e dirige a investigação criminal. E é na investigação criminal onde acontece a mediatização dos processos. E, por isso, se fala muito mais no Ministério Público do que se fala nos juízes ou nos funcionários judiciais. Porque também são eles que têm poder para fazer buscas, fazer desculpas. Olha isso, têm investigação criminal, têm a direcção da investigação criminal. São eles que determinam isto. Obviamente que muitas dessas legências têm que ir a um juiz. E o juiz diz que sim ou diz que não, sendo que na maior parte das vezes diz que sim. Agora, nós não sabemos, não conhecemos os processos. E aqui põe-se outro problema, que é o problema da accountability. Que é no fim do ano perguntarmos ao Ministério Público e aos juízes, meus senhores, há coisas que correram mal. Expliquem-nos lá porquê que correram mal. E esperemos que eles tenham resposta para nos dar. Eu tenho as minhas dúvidas, não é? Porque não há propriamente autocrítica dentro das magistraturas. Por isso é importante o perfil do próximo procurador. É muito importante. Acha que devia ser escolhido de outra forma? Como é agora? Porque é uma escolha do Governo na parceria com o Presidente da República. Podia ser de outra forma? Ser ouvido pelos deputados no Parlamento da República? Sim, sim, acho que sim. Ser ouvido pelos deputados da República. Não vejo porquê não. Porque nós não estamos a escolher o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que é um órgão de soberania. Nós estamos a escolher o Procurador-Geral da República, que é o topo da pirâmide de um órgão administrativo da maior importância na justiça em Portugal. E por isso, acho que sim, que isso seria uma diligência muito interessante ouvir os futuros candidatos a Procurador-Geral da República. Vamos para a nossa última diligência. Tem 12 pontos, pode chegar aos 17. Esta é de caras. Eu acho que esta é de caras. Não diga isso, que eu depois fico com o compoé. Não, vai ver o quê. A sentir a pressão, a pressão do penalti. É goloso? É goloso? Sim. Porquê que pensou? Pensei porque agora estou menos goloso por causa da barriga. Ah, isto está a fazer dieta. Estou a fazer. Há uma plataforma digital que se chama Taste Atlas, sobre gastronomia do mundo. Que elegeu no ano passado os melhores doces do mundo, e foi um doce português a vencer a categoria sobremesa e pastelaria. Qual foi o doce premiado? Não foi o pudim de abate de priscos. Não foi. Não. Não é o pastel de nata? Morno. 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 Isto é uma boa tática. Até chegar lá, Ana. Até chegar lá. Morno, morno. É por aí. É. Portanto, um pastel de nata morno. Com canela. Sim. E com canela. E de um bairro específico. E de um bairro específico. Quero ajuda. Quero. Se arrisca tem cinco pontos, mas também pode falhar e tem zero. Com ajuda tem dois. Eu, ultimamente, não tenho comida de doces. Então, pastel de nata de um bairro. Estás atualizado. Estás atualizado. O pastel de nata é morno. É de belém. Claro. O pastel de belém. Então, mas o pastel de belém. É diferente, não. Mas espere. Para mim, o pastel de nata é o pastel de belém. Há quem diga que sim. Eu acho que uma prova cega não se extinguiu. Eu nunca digo pastel de belém. Digo sempre pastel de nata. Os especialistas não dirão isso. Eu levo os meus amigos de fora sempre a belém para comerem um pastel de nata. Vou passar a dizer, então, pastel de belém. Em belém. Está mesmo ali ao lado daquele palácio, não é? Está ao lado daquele palácio. Será que Passos Coelho gosta de pastéis de belém? Tenho a certeza que sim. Dava-lhe jeito de morar lá perto? Gostava de o ver a morar lá perto? Não, eu acho que Passos Coelho daria um bom presente à República. Mas é um muito melhor executivo que propriamente, enfim, gestor de interesses e de estratégias relativamente ao país. Ainda gostava de ver Passos Coelho novamente o primeiro-ministro? Sim, gostava. Gostava? Gostava. Acha possível isso ou não? Acho possível. Em primeiro lugar a idade, porque ele ainda é um homem novo, portanto tem possibilidades disso acontecer. Montenegro fará o seu percurso e feito o seu percurso... Montenegro é mais novo que Passos Coelho. É mais novo que Passos Coelho. Mas para ser primeiro-ministro em Portugal, quer dizer, não há limite de idade, não é? Não vamos agora aqui discutir o caso do Biden, porque nem sequer tem semelhança em termos de idade. E, portanto, depois Passos Coelho pode vir a ser, com certeza, novamente primeiro-ministro. E, para além do mais, ele é um estudioso e, portanto, está à par, com certeza, da evolução dos problemas, como eram no tempo em que ele foi primeiro-ministro e como são agora. E, por isso, eu tenho a certeza que seria um bom primeiro-ministro para o país. Então, quem é que punhamos no Palácio de Belém agora nas próximas eleições? Pois é, essa é uma dificuldade, não é? É difícil para a direita escolher um candidato? Não é propriamente difícil. Nós temos um, alguém que todos nós damos como adquirido, que será candidato a Presidente da República, que é o doutor Marques Mendes, não é? Seria um bom Presidente da República. Experiência política tem. Conhecimentos sobre o país e sobre as pessoas do país, ele também as tem. Portanto, tem os requisitos necessários para ser Presidente da República. Depois temos Paulo Portas, poderá também estar interessado em ser candidato a Presidente da República e em ser Presidente da República, mas, não sei, em termos de resultado eleitoral, pode não ser propriamente um candidato ganhador. Paulo Portas ou Marques Mendes é mais ganhador? Marques Mendes é mais ganhador. Era em quem gostaria de poder votar? Votaria em Marques Mendes, sim. Fernando Negrão, vereador da Câmara de Setúbal, para a próxima, traz-nos uma caixinha com choco frito, está bem? Tem logo cinco pontos a partir da sua que entrar pela porta, tem logo cinco pontos. Mas pode trazer também outros peixes. Pode trazer outros peixes. Agora pensa no choco frito. Tem choco frito, mas se o que volta em peixes? Muito bom, exato. As boas caldeiradas são em Sesimbra. Em Setúbal é o peixe grelhado, os salmonetos, os rubalos, as douradas. Nós acordamos às quatro da manhã, isto é, é quase hora de almoço para nós. Portanto, é melhor não falar de comida, não é? 17 pontos. 17 pontos? Não, foi mal. Foi muito bom. Fernando Negrão, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um bom dia. Obrigado, muito obrigado.